Rádio Independente, Direto ao Ponto. No quadro Direto ao Ponto de hoje, presente aqui no nosso estúdio, Lauro Matias Miller, promotor de justiça, Sérgio Diefenbach, pra falar a respeito de um tema que nós trouxemos aqui no Troca de Ideias nesta semana e que preocupa, as consequências do fechamento da UTI pediátrica do HBB. O hospital, inclusive, ontem emitiu uma nota detalhando os motivos pelos quais essa ala estava sendo encerrada, mas é um trabalho que já havia sido feito há trinta anos e que agora a região perdendo essa referência, o que preocupa as pessoas, tudo bem? Doutor Diefenbach, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os amigos, ouvintes, rádio independente, parabéns pelo novo espaço, isso aqui é muito sedutor, dá vontade de vir mais vezes aqui, né? Já tá clarinho. Gostei dos tons em azul também, tem uma conotação esportiva muito interessante aqui dentro. As cores da empresa, né? Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Mas, pessoal, elogios e brincadeiras à parte, sim, a preocupação, ela é da comunidade toda a respeito do fechamento da UTI pediátrica do HBB. O Ministério Público, eu falo agora como promotoria, recebi essa informação, acho que uns dez ou quinze dias atrás, instaurei um expediente, estou oficiando a coordenadoria regional de saúde e o momento agora é de coletar as informações e conseguir entender todo o emaranhado das razões e das possibilidades disponíveis. Não é um assunto fácil, não é um assunto tranquilo, porque ele envolve uma série de fatores, desde fatores estruturais, fatores financeiros e fatores organizacionais a respeito do HBB do estado do Rio Grande do Sul e das normativas que regram o funcionamento de uma de uma UTI. Às vezes o o serviço está disponível para ser prestado e vendido ao estado como saúde pública e não há o interesse do estado. Em outras vezes há o interesse do estado e não há o serviço. Às vezes o serviço é prestado com insuficiência financeira. Às vezes há a estrutura e não há o profissional. Às vezes há o profissional e não há a estrutura. Quando você fala em UTI, qualquer das UTIs, é importante termos noção disso, porque ela precisa de um corpo de profissionais em 24 horas disponíveis e com especialidade para aquele atendimento. Isso tem um custo altíssimo e esse custo tem que se sustentar. O que que a promotoria pretende fazer dentro desse quadro todo? É verificar todas estas variáveis e todas as possibilidades. Eu não posso alimentar a ilusão na comunidade que com o ajuizamento de uma ação eu resolva esta situação porque não se monta uma UTI com uma caneta de um juiz. Há necessidade de toda esta estrutura. Também é importante nós termos uma noção e às vezes a gente se confunde sobre isso, que o hospital Bruno Bora é um prestador de serviço, é um hospital filantrópico, mas funciona com natureza privada. O que que eu quero dizer com natureza privada? Os recursos têm entrada e saída, as contas têm que fechar. Essa observação deve ser feita sobre a capacidade de dar conta deste serviço que é muitas vezes comprado pelo município, comprado pelo estado do Rio Grande do Sul e disponibilizado à população. Muitas vezes as pessoas pensam que o hospital ele é público e que tudo que está lá dentro é o sistema único de saúde e não é. Há muitos serviços dentro do HBB que são prestados somente de forma particular. Outros, um percentual é entregue ao ao sistema único de saúde. Então, esta, esse quadro todo, esse emaranhado de contratos, pagamentos e possibilidades é que deve ser avaliado a partir deste momento. O que move o Ministério Público a estar olhando esse fato? Obviamente que é o interesse primeiro das crianças, que é um direito fundamental, é um direito primeiro, que está não só na Constituição Federal, como está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E há uma interpretação sempre de nós evitarmos o retrocesso em termos de saúde pública, em termos de direitos sociais. E quando nós vemos um fechamento de uma unidade que atende crianças, numa cidade que pretende ser polo em saúde, não combina alguma coisa. Então, nós temos que olhar com muito carinho isso. Claro, haverá alternativas e o Estado terá que disponibilizar essas alternativas e o município também, como o transporte destas crianças que eventualmente necessitem para um outro polo regional. Assim como acontece em outras especialidades, às vezes como a traumatologia e outras especialidades em que o serviço não é prestado em lajado. Mas isso causa um dano, um dano organizacional, econômico e psicológico, não só a criança quanto os seus familiares. Imagina a diferença de uma criança lajadense que precisa de uma UTI e possa estar no hospital da nossa cidade. De outro modo, uma criança que precisa de uma UTI e nós temos que transferi-la para Santa Cruz do Sul ou para Pelotas ou para Santa Maria, para Rio Grande ou para Porto Alegre. Há todo um acréscimo de sofrimento que mexe na qualidade e reflete inclusive no resultado do tratamento. Então nós vamos ter que ouvir os profissionais, ouvir os pediatras, ouvir a direção do HBB, ouvir o estado do Rio Grande do Sul e são todos entes, cada qual com a sua complexidade. Esses são os passos que nós pretendemos ter de hora em diante. Já há um algo marcado, já tem algo previsto, né? De um encontro como esse, por exemplo, para que essas as partes todas possam conversar? Ah, ainda não, Rita, eu estou aguardando as informações oficiais do estado do Rio Grande do Sul sobre as alternativas disponíveis, que é o primeiro ponto, né? Primeiro temos que resolver a emergência, qual é a emergência? Para onde as crianças serão encaminhadas? Isso é um fluxo técnico que normalmente a saúde vai apresentar. Depois disso, a viabilidade, as condições para uma reconstrução desse espaço. Vocês já viram a nota, já devem ter ouvido por outras formas, há uma questão das UTIs neonatal e UTI pediátricas estarem no mesmo espaço, isso, isso fere alguns regramentos. Então, nós, quando somos da área do direito para interferir nisso, nós temos que olhar com muito, muita cautela. Ou seja, se eu vou me direcionar contra o Estado para que o Estado passe a permitir uma UTI não tão regular aqui dentro, é uma hipótese. Que é como já funcionava, né? Como ela vinha funcionando até então. E que eu, sinceramente, não me recordo de termos tido problema. Não tenho essa informação também. São verificações que podem ser feitas. Agora, é claro que as normas de saúde pública, as normas de vigilância, as normas de garantia, elas não precisam esperar um problema acontecer. Elas existem para evitar problemas que aconteçam. Ou a gente se dirige à nossa comunidade, ao nosso HBV, para verificar se há viabilidade de estrutura de adequar a essa legislação. Também ouvi, e está em uma das informações, de que o problema seria mais, mais, isso são pontos para serem apurados. Um dos maiores problemas seria equipe, para atender as duas UTIs, a neonatal e a pediátrica. Então, vejam bem, o momento é de nós encontrarmos clareza dos pontos de estrangulamento. Então, não adianta eu montar a equipe e o HBB, eu montar o espaço e o HBB me dizer, não, não tenho equipe. Ou não adianta o Estado dizer, eu permito a UTI e o HBB dizer, não, não tenho equipe. Então, eu tenho que ver, temos equipe ou não temos equipe? É possível montar equipe? Vale a pena? A comunidade há interesse disso? Porque há uma série de fatores que fazem com que um hospital abra e invista em um espaço. Alguns espaços são eminentemente financeiros. O hospital fez enormes investimentos, há três, quatro andares para baixo do HBB e que custou muito e traz muito retorno. Outros são investimentos que a comunidade entende necessário e que possam não ser tão lucrativos. Esse pode ser um desses, mas todos esses aspectos nós vamos ter que buscar, primeiro, a mesma coisa que vocês procuram, a clareza da informação. Depois de termos tudo claro, é possível sentarmos juntos para verificar se há viabilidade, se há interesse, isso é execuível. Essa resposta nós teremos, se eu imagino, em período curto, até hoje à tarde nós vamos conversar com o Luiz Fernando Siqueira, que é o administrador do hospital São Sebastião Márcio, que surge como uma possibilidade para receber essas crianças aqui na nossa região. Desculpa, o São Sebastião é onde? Venâncio. O de Venâncio, sim, tem Venâncio, tem Teutônia, tem algumas possibilidades na região e que às vezes suprem isso, não há problema também, não precisam todas as especialidades serem atendidas pelo HBB. Nós temos uma rede de hotéis que são, de hotéis de hospitais que são próximas e o serviço é regionalizado, às vezes se concentra uma especialidade aqui, outra em Estrela, outra em Venâncio, outra em Teutônia e tudo se resolve. Então, tempo, Ricardo, não há tempo previsto para isso, às vezes se resolve em uma semana, às vezes em meses ou às vezes até em um ano. É importante a gente ter esse atendimento próximo, né? Até porque atende dos vinte e nove dias até os treze anos, então é um bom contingente de pessoas nessa faixa etária e segundo técnicos da área que eu tenho conversado, essa especialidade pediátrica, ela é a mais difícil de encontrar não somente aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro se tem uma carência desses profissionais. Sim, sim, e é justo por isso que é lamentável nós retrocedermos nesse período. Então, são decisões coletivas que teremos que ter. Eu só quero enfatizar exatamente isso, que o momento ainda não é de decisão judicial, de juridicizar a questão. Nós temos outras demandas que é estrutura, financeira, política, econômica, para depois verificar se temos alguém para apontar juridicamente alguma decisão judicial para ser tomada. Tá bom, muito obrigado pela presença aqui na Rádio de Prente, pelo seu comentário, às quintas-feiras no Direto ao Ponto Promotor de Justiça, Sérgio Diefenbach. Bom dia, abraço pra vocês.